Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn, já finalizando aqui o meu banco de baterias, né, agora tá indo tudo mais tranquilo, já terminaram toda a parte ali, quer dizer, quase toda a parte do esqueleto, né, ainda preciso continuar puxando aqui, que eu tenho que ir tirando de dois em dois pra ir colocando a próxima assim, ó, dessa forma, né, porque tem que ser na manha, senão eles não conseguem alcançar o de trás, é claro que eu poderia fazer tudo de uma vez e ir controlando através de prioridade, né, mas eu acredito que poderia em algum momento dar errado, então eu tô tirando aqui de dois em dois assim e vou colocando as baterias, só que a parte ali de cima ali ficou um pouco distante, aí complicou, mas cada vez mais acumulando mais energia, né, o... chegou, né, o bem-estar no máximo, chegou em 58, só que eu tive um pequeno probleminha aqui, pois que baixou pra 56 de volta, que eu parei de produzir a semente de girassol e as castanhas grelhadas, porque eu... é... eu coloquei pra eles descansarem 24 horas agora, e aí o que que aconteceu? Alguns dos castores estavam em locais aonde é... disponibilizava esses produtos, né, e aí não conseguiam comer, e aí baixou de novo, aí eu tirei todos os castores, agora realmente, aparentemente, né, não tem mais nenhum castor trabalhando... aqui tem ainda, pronto, aí eu tô tirando todos que tem postos de trabalho ainda designados, tô tirando aos poucos, conforme eu vou encontrando, porque esse aqui é o último episódio dos castores, né, como eu já bati ali 58, eu só vou esperar bater de novo os 58 aqui durante... ó, já vai cumprir já todas as necessidades, só falta as castanhas grelhadas mesmo, o problema é que para as castanhas, eu preciso colher elas e... eu não sei se aqui não tá marcado para colher, acho que aqui não está marcado para colher, é por isso que eles não estão colhendo, Marcelo, aqui ó, aí eles não estão retirando as árvores aqui que eu tava recolhendo as castanhas, deixa eu tirar aqui, tira aqui e tira aqui, e aí eu vou... remover essa área aqui como área de corte, e você tá plantando o que? Ô Marlon, não é você que é para trabalhar aqui, é castanha, bétula, pinheiro... aqui ó, pinheiro... aí vai ficar difícil mesmo ter castanha, né? Estamos atualmente já com 35 castores, vai voltar aqui a replantar, eu não tinha visto que o replantador aqui de castanhas tava... tava sem trabalho, mas bateu 58, né? Isso que importa, eu larguei aqui o jogo aberto aqui e fui fazer outras coisas, né? Enquanto eles iam distribuindo aí o material, e aos pouquinhos o banco de bateria tá... pode ver que tem uma escadinha aqui de construção, que é conforme eu vou construindo as baterias, elas sempre são construídas na carga máxima, né? Então quanto mais alto você coloca, mais energia você já inicia, já nas baterias. Essa aqui já é penúltima já daqui... bom, material não falta, né? Material tá... dando com pau em doido... e aí os castores... os golems vão assumir o poder, já já. Deixa eu só finalizar isso aqui... aqui eles conseguem, o problema é que aqui em cima aqui, ó, essas últimas três fiadas aqui, eles não vão conseguir finalizar, mas talvez esses daqui consigam, se eu disponibilizar pra eles o caminho, eu acredito que eles consigam, porque... deixa eu ver... deixa eu ver se eu consigo... fazer alguma coisa aqui... eu consigo passar uma rua aqui por dentro... deixa eu ver aqui, ó... é... o problema é que eu não consigo atravessar, mas eu consigo atravessar por dentro, peraí... porque aqui eu consigo atravessar, então aqui... tecnicamente eu também conseguiria... por baixo aqui, ó... segunda fiada aqui, ó... Ah, mas eu não consigo atravessar pra lá, né? Não, peraí, consigo sim, por aqui, ó... por baixo... só que aí como é que eles sobem? Tá, beleza, aqui eu dou um caminho pra... hum... as escadas estão viradas pro lado de lá... Agora que eu me toquei a besteira que eu fiz... mas eles conseguem passar pela lateralzinha ali, ó... Ah, porque também eu tô marcando o local errado, seria por aqui a rua... a rua seria aqui, ó... Daqui até lá... Vamos ver se agora eles vêm pra construir... não, não é... não é essa rua aqui, é aquela rua lá... é na parte de lá... É, o problema são as engrenagens... eu não consigo remover mais as engrenagens porque elas já estão construídas... Esses aqui eles conseguem passar por cima... Tá, vamos construir a última aqui... Tira aqui... O legal que foi... aos poucos, né, foi... Os automatrônicos, né, os golems foram tomando conta... Eles foram realmente invertendo, foi removendo ali as incubadoras... E aos pouquinhos eles foram tomando o poder... Até chegar ao ponto de que não teria mais castores... Vivos... Deixa eu só remover aqui a área de corte... Já tá plantando, beleza... Isso aqui era tudo área que não era de corte, né... Já plantou aqui, agora tem que esperar as castanhas nascerem... Então eu vou remover isso aqui como área de corte... Eu vou precisar das castanhas... Apesar de ter um monte de castanha lá do outro lado, né... Podia trazer pra cá algumas... Colocar lá uns caras pra... Trazer castanha pra cá... Acho que seria muito mais rápido... Olha aqui o tanto de castanha... Eu tenho quase nada, né... Quase nada de castanha... Colocar um aqui só ele já resolve tudo... Fazer isso... Tirar aqui, ó... Essas árvores... Tem alguém disponível pra trabalhar aqui? Pra fazer corte? Deixa eu ver... É, tem sim, tem um... Na verdade é esse posto normal aqui, né... Eu abri mó espação e é esse posto aqui, ó... Que coleta as castanhas... Tem lugar disponível aqui? Tem gente disponível na verdade? Deixa eu disponibilizar uma galera aqui... Tirar um de cada dos lenhador... Madeira aqui... Tá com pau em doido... Pronto... Sumiram aqui? Sumiu... Sumiu e assumiu, beleza... Castanhas... Aí eles vão pegar... Fazer uma rota aqui... Que vai adicionar daqui... Pra cá... Castanhas... Certo... E... Troncos... Tem 3 mil troncos lá e aqui tem 262... Mas, mano... Não importa mais, né... Também, né... Deixa eu ver se vocês estão trazendo já pra cá... Castanhas... Beleza, tá trazendo... E já devem estar levando embora também, né... É, levou tudo embora... Boa... Agora eu tenho castanhas de novo... Vamos lá... Vamos finalizar o banco de baterias... Remove aqui... Remove aqui... Mais um banquinho aqui de baterias... Boa... 34 castores vivos... É o último episódio dos castores... O maior problema aqui... É que eles não conseguem... Finalizar por aqui... Então eu posso colocar... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou cancelar... Essas baterias aqui... Porque aí eu consigo descer... Não entregaram nada aqui... Então não tem problema... Cancelar essas baterias... Certo... Essa daqui eu só preciso cancelar... Só preciso chegar uma só pra cá... Essa daqui... Então uma escadinha aqui já me resolve o problema... Uma ou duas... Duas, né... Duas... Não fiz a escada pro lado de lá não, né... Não, fiz pro lado, beleza... Uma escadinha já me resolve o problema aqui... Então aqui também eu preciso de outra... Duas escadas... E aqui... Duas escadas... Aí já chegaram pra construir... E aí eu vou ganhando acesso... Beleza... Primeira fiada de baterias pronta... A segunda... Pulou essa do meio aqui... Porque eu tinha esquecido de pôr a rua aqui... Aí eles pularam ela inteira... Pra construir a próxima... Mais uma bateria aqui... Tá escadinha, né... As baterias... Eu vou ver até onde é que eles vão... Que eu já posso ir removendo essa rua também... Eles já vão construir essa bateria aqui provavelmente... É, falta quatro blocos... Seis blocos de metal... É muito alto, né... Os caras... Pra construir... Eles não entregam... Seria legal se eles entregassem o material... Em construções que... Mesmo que não tenha alicerce ainda... Já deixasse o material lá entregue... Aí seria muito bom... E adiantar bastante o serviço... Fazendo a limpeza aqui... Já que eu vou meter um monte de quebra número aqui... Pra começar a distribuir... É... Torres, né... Torres de... De controle... Que agora o mundo é dos golem... Já foi a última incubadora pro saco... Caramba, o jogo tá lagando... Tá uma beleza isso aqui, viu... Ainda bem que já tá acabando a série... Porque... Tá... Tá lagado, viu... Eu não sei porque que tá lagando assim... Porque não tava... Parece que quanto mais eu tô tirando... Castores mais lagado fica o jogo... Aí é um ou outro que não tá indo fazer... Determinada atividade... Mano, eu não sei porque que o jogo tá lagando assim... Não tava... Isso agora melhora... Ninguém vai plantar aqui... Ah, o Ed que tá... Tem uns... Tem uns... Uns castores que eles ainda tão assumindo algumas posições... Que aí eles não trabalham... Porque eles tão em hora de fogo o tempo inteiro... Mano, por que que tá lagando assim? Será que tem alguma coisa a ver com as baterias? Não, tem nada a ver com as baterias não... Acabei de descobrir aqui que... Toda vez que eu pauso a gravação... O jogo volta ao normal... É... Tá... Tá pesado mesmo... Nossa, mas tá dropando demais... Não tava assim... Até o último episódio tava de boa... Ó, eu removi várias construções que tava bombeando a água aqui... Na verdade tava de boa até quase agora... Mas começou a lagar muito... Já tô começando a pôr os quebra-números aqui... Mas realmente... Tá... Ah... Tá pesado, mano... Uh... Desgraça... Tava bom até quase agora essa... Bagaça... Deixa eu acelerar aqui a... Retirada desse material aqui... Vou meter quebra-números aqui... Já vou puxar... Tira essa estátua daqui... Não serve pra nada... Tira isso daqui daqui... Não serve pra nada... Isso aqui também... Vou aproveitar já esse gancho aqui... Deixa eu tirar... Isso aqui também... Aí, boa... E agora eu puxo pra cá... Cadê... A plataforminha normal... Que ela vai vir até aqui... E aqui ela vai encaixar... No quebra-número... E aqui eles vão... Conduzir a eletricidade de um pro outro... Então aqui... Pingola uma energia... Que vem até aqui... Quando chegar aqui... Vira esse aqui... E aí... Boa... E agora eu vou começar a produzir... Cacetada de... De números... Quebrar um monte de números... Continuar puxando aqui... Mais um aqui... Torrar energia... Que agora as baterias vão carregar de novo... Lá vem mais uma cheia... Olha... Eles já estão finalizando aqui... Tecnicamente eu só preciso que esses... Castores que estão vindo ajudar por aqui pelo outro lado... Tecnicamente eu só preciso que eles construam... Até o ponto onde os outros ali... Consigam terminar... Então se eu for levar isso em consideração... Eu já poderia começar a tirar essas ruas daqui... Porque eu preciso só que eles cheguem até aquela parte de cima... Que eu vou tirando as ruas... Certo... Porque... Cadê... Aqui ó... Uma vai aqui... Aí o outro vai aqui... Seguindo a ordem né... E aí o outro vai... Aqui... E aí o próximo já vai aqui... Então tecnicamente... Só preciso remover mais esse... E daqui pra lá eles conseguem... Continuar... Então aqui vai um... Um... Dois... Três... Quatro... Isso... Aí a mesma coisa... Não... Aqui é um a menos né... Aqui é um a menos... Aqui eles conseguem construir a parte de baixo inteira... E aqui eu... Mantenho o mesmo esquema... Só removendo as estradas... Dessa forma... E... Mais uma bateria em cima... E aí eles conseguem construir de lá pra cá... E aqui só falta... Eles não alcançam ali no último? Não é possível... Alcança... Eles estão construindo ainda... É demorado mesmo... Pra vocês verem né... Como tá... Ainda bugado o negócio da... Do bem estar né... Porque por mais que você se esforce... Pra que ó... Batei o 58 agora... Mas por mais que você se esforce... Pra que todos tenham o bem estar... Mesmo assim é muito difícil colocar todo mundo no... 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 Porque tipo... Um ou outro... Não tem nem porque o cara ficar sem bônus de telhado aqui ó... Tem um castor que não tá tendo bônus de telhado... O que não faz sentido nenhum né... Porque... Se todas as minhas casas estão aqui... E todas tem bônus de telhado... Olha lá ó... O telhado tá aqui em todas as casas ó... Se todo mundo tem o bônus de telhado... Por que que um tá ficando sem as vezes? Agora todo mundo tá cheião ó... E ó... Quem será que vai ser o último a morrer? Né... Quem será que vai ser o último dos moicanos? O último membro que vai morrer na... 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 Vamos ver... Tá baixando já... Já tá em 31... Eita... Agora a energia tá atorando hein... As baterias subindo agora... Shhh... Como é que tá os quebra-números? Deixa eu ver... Tá... Tá construindo... Na manhinha tá construindo... Se construísse mais esse aqui... Vamos dar prioridade... Ah já tá... Blocos de metal... Só falta blocos de metal... Pronto... Já tá chegando aqui os blocos de metal... E aí construindo esse aqui... Já começa a subir bastante já ó... Cada um desses quebra-números aqui... Mantém três torres... Né... Se tiver alimentado né... Se tiver com energia... Ele mantém três torres... E sobra um ainda de ciência... Galera... Eu vou fazer o seguinte... É... Acho que é porque o jogo já tá muito tempo aberto... Eu vou reiniciar o jogo aqui... E já volto... Tá... Tá muito lagado... Não tá dando... Vamos ver se eu reiniciar... Se vai melhorar aqui... Pode ser que... Tenha... Probleminhas aí de... De memória né... No jogo... Vamos ver... Bom... Tô retornando... É... Não... Parece que... Parece que melhorou um pouco... É... Parece que melhorou um pouquinho... Mas ainda não tá... Não tá como tava antes não... Mas eu acho que é... É quantidade mesmo... Aí beleza... Os quebra-números aqui... Tudo torando agora... Dá pra fazer mais um ainda né... Logo mais eu vou fazer... Vou botar uma rua aqui... Pra eles terem acesso... A parte de trás ali ó... Eles conseguem remover essas árvores aqui... Acho que eles não tão alcançando... Aí agora estão tirando as árvores... Será que vai carregar todas as baterias? Será que... Rola? Acho que rola né... Porque já... Tá subindo bastante ali... Só que atraso de vida mano... Esse aqui pra construir... De um em uma fileirinha... Se eles entregassem... Nossa... Ia ser uma beleza... Meter mais um quebra-número aqui... Bimba... É o último... Falta engrenagens... Bloco de metal tem... Falta engrenagem... Tábua... Bloco de metal... Cenoura... Não sei nem porque tem cenoura aqui... Tábua tem também... Ok... Cadê as engrenagens? Água... Tem água... Ah... Tem um que tá vazio aqui... Vou trazer a engrenagem pra cá então... Adicionar... Pra cá... Traz aqui... Engrenagens... Por favor... Eu quero esses quebra-número... Torrando aí... Acho que aqui já era né... Aqui agora é só eu remover... Esses dois aqui ó... Assim... E ir removendo essas ruas... Já posso remover as ruas... Aqui ó... Difícil marcar só a rua viu... Desconstrói aqui... E aí eu posso construir aqui as baterias... Duas já... Só que aí um constrói de um lado... E o outro constrói do outro... Vamos ver se vai funcionar... Aqui... E aqui... Aqui em cima tá quase pronto também ó... Mas aqui eles já... Já se viram ó... Engrenagem... Bloco de metal e tábua... Tenho tudo... Vamos acelerar... Este... E este... Eles chegam aqui né... Chegam ó lá... Já tá trazendo material... Aí pô... Aleluia... Entregou tudo? Não... Faltou as tábuas... Como é que eu tô de material aqui... De construção? Mil e setenta e cinco blocos de metal... Duas mil... Duzentos e poucas tábuas... Mil e pouca tábua... Invernizada... Seis... Eita... Engrenagem tá pouco... Por que que tem pouca embrenagem? Deixa eu ver aqui... As fábricas de engrenagem estão a todo vapor... É... Tem pouco que eu tô gastando muito né... Beleza... Todas funcionando... Matéria-prima eu tenho... Então... Tá tranquilo... Aí... Aqui eles já construíram por lá de lá... E agora é só continuar puxando ó... Mais um aqui... E deixa eles... Deixa os meninos trabalhar... Beleza ó... Quatro quebra número... Indo pro quinto já... Fora os outros dois que eu tenho lá embaixo... Então são sete... Ciclo... Quarenta e cinco... Dificuldade... Tranquilo né... Foi uma série tranquila... Só que ainda não acabou né... Só acaba quando termina... Ó... Já construíram mais um... Fazer mais uma bateria... E aí eu já posso ir tirando a rua aqui... Já de... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Sete... Oito... Né... Porque aí eles tem que chegar até aqui pra construir... Eu vou tirar essa bateria daqui... Pra eles ajudarem a construir esse lado aqui... Que senão vai demorar demais mano... Só pra construir esse ladinho aqui... Tirar essa bateria... Igual eu fiz com as outras... Eu vou fazer aqui dois de subida... Vamos colocar prioridade alta aqui... Senão vai dar ruim... Aqui tá... Daquele jeito... Subir aqui a prioridade... Se o jogo deixasse... Aí ó... Aí pronto... Prioridade máxima aqui... Pra ajudar nessa construção aí... Que senão... Sai daqui hoje não... Ainda tem vinte e nove castores vivos... Não faço a mínima ideia de quem é... Mas a gente vai descobrir quem é o último dos boicanos... Quem vai ser o último castor que vai morrer na base... O guerreiro... Aí só falta ser a Jana né... Aí vou falar que é marmelada... Bom... Pelo visto... Todas as baterias vão ficar carregadas... Ainda tá subindo aqui um pouquinho dessas daqui... Mas no geralzão... Todas as baterias ficaram carregadas ó... Essas daqui já deve... Ah não... Tá subindo ainda aqui ó... Desse lado... Mas ainda falta um ponto oito dias... Será que dá tempo de carregar tudo? Pra gente ver se dura né... Mas não tem como... Tem seca que é de trinta dias... E também tem outro detalhe né... Como eu tô construindo muita bateria... Uma atrás da outra... Então dá a impressão de que eu tenho muita energia sobrando... Porque eu já construo a bateria carregada... Olha lá... Agora eles já começaram a construir aqui ó... Então eu já posso... Colocar a bateria pro lado de cá... E já... Vou tirando aqui... A construção pra esse lado... Então... Pra lá também são oito blocos... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Aí... E vambora... Tome bateria... Eu tenho engrenagem suficiente mano... Já tem... Já tá com quinhentas... Eu tinha duas mil engrenagem... É... Acho que não vai rolar não... Porque... Cada... Cada bateria gasta quarenta engrenagem... E meu processo produtivo aqui tá... Tá... Tá todo vapor... Tábua eu tenho pra fazer engrenagem... Então tábua tá tranquilo... Eles trabalham 20... Eu vou colocar aqui... Uma torre de comando... Acho que já tem aqui né... Uma torre de comando... Deixa eu ver... Cadê... Tem... Mas não tá pegando tudo lá... Vou colocar um aqui ó... Isso aqui eu acho que a torre de comando... Só faz eles... Trabalharem mais rápido... E andarem mais rápido... Então vou meter uma torre de comando aqui... Porque esses daqui não estavam trabalhando mais rápido... Agora vão trabalhar... Aí... Agora sim ó... Aí... Tome... Tome engrenagem... Toda minha área de produção aqui... Já tá com torre né... Olha lá... O jogo me mostra onde é que estão todas as torres ó... Então basicamente aqui já tá tudo... Vou colocar uma aqui... E uma... Aqui não precisa... Que é a área de... De bem estar... 25 castores hein... E diminuindo... Tá acabando... A era... De castores de carne e osso... Tava bom aqui ó... Não serve pra nada... Mas põe... Bom... Acho que aqui eu já posso começar a puxar por aqui né... Que aí a outra bateria... Eles constroem pelo lado de lá... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8... Eu sei que a distância é 10... Mas eu só não quero arriscar de tipo... Ter que fazer uma rua depois... Chegou mais uma seca... Até onde essas baterias vão... Nessa seca aqui ó... Seca... Então é seca pequenininha... 17 dias... Tranquilo... É só lembrando que... Cada quebra número desse aqui... Consome 500 cavalos né... Então... Só aqui tem... 2.500 cavalos ó... 1.000, 2.000, 2.500... Aí tem mais 2 aqui... 3.000 cavalos... Tô consumindo só de... De quebra números... É pouca coisa não viu... 3.000 cavalos só de pesquisa... Olha a velocidade que tá descendo a energia... Lembrando que eu estou produzindo ao mesmo tempo né... Não tô só gastando... Tô produzindo... E gastando... E... Tô colocando... Bateria aqui mano... Quanto tiver... Vai... Já baixou pra 350... Engrenagens... Aí beleza... Construíram aqui... Agora vai mais uma aqui... E aqui eles ainda não conseguiram... Não terminaram... E aqui eles já podem terminar também... Só tirar esse cara aqui... E esse cara aqui... E o trabalho de vocês tá feito... Com maestria... É... Tá feito aqui né... Porque ainda falta aqui... O jogo tá me avisando aqui... Que falta materiais de construção... Pra... Pra continuar pegando... A sucata lá... Mas de sucata... Eu tenho... 2K de sucata... Então vou parar de gastar engrenagem aqui... Por enquanto... Deixa eu... Pausar essa estrutura aqui... Eu tenho 2K de sucata... É muita coisa... Bom... Uma coisa é certa... A engrenagem não para de baixar... É muito... Mano... 40 engrenagens cada uma... Realmente... Tem que ter engrenagem viu... Pra fazer... Uma parada dessa aqui... Eu só tenho que tomar cuidado aqui... Pra não dar o vacilo mestre né... De zerar minhas engrenagens... E parar de produzir golem... Eu tenho 260 golem... Caramba... Não morreu mais ninguém... Os bichinhos estão... Com longevidade lá no talo né... Deixa eu ver... Deixa eu pegar um castor aqui... Vamos ver como é que tá aqui... Os status de um castor... Qual que é... Cadê... Quem vai ser o sortudo? Você... Quem é você? É o Bruno... Bruno Moraes tá com mais... 150% de... Cadê... De velocidade de trabalho... Mais 60% de velocidade... E 110% de... Expectativa de vida... Tá no talo... E ele trabalha ainda... Ele trabalha no motor... Não era nem pra tá trabalhando... Sai daí mano... Pronto... É o golem que trabalha no motor... Sai fora rapaz... Vem com esse... Saco de carne e osso aí... Aí boa... Agora tá indo hein... Mas eu acho que vou ter que dar uma segurada... Até repor as engrenagens... Apesar que tá subindo de novo né... 360... Não tá caindo tão rápido assim não... Aqui foi né... Aqui foi... Só tirar esse aqui... Aqui tira também... E aí vai mais uma bateria aqui... E eles tem que construir essa aqui... E eu vou removendo pra lá já... 2... 4... 6... 8... E aí já vou puxando pra cá... A próxima fiada de bateria... Outra bateria aqui... Outra bateria aqui... E outra... Não... Aqui ainda não... Eita... Baixou as engrenagens de uma vez... Cadê... Já construiu aqui... Falta mais um... É bom... Vamos lá... Vamos ser sinceros né... A gente já havia percebido isso... Né... Mas agora vamos... Bater o martelo aqui né... Os golems quebraram o jogo... Né... Os golems quebraram o jogo... Esse negócio de só precisar de energia... E... O tempo de vida deles é muito grande... Eles quebraram o jogo completamente mano... Com os golems... É... Manter castores normais no jogo... É só pelo RPG mesmo... Né... Só pelo roleplay... Porque não... Não faz sentido... Depois que você tiver o golem... E você conseguir manter um... Uma certa quantidade de energia... Os castores você já pode começar a remover... Igual fui fazendo durante a série né... Fui removendo castores... Removendo castores... Até que chegou agora... O... Amigo Imaginário acabou de morrer... O Teus Krause morreu também... O Samuex05 também morreu... E vai começar a... Cair um atrás do outro... Agora vai ser... Aí... Já posso remover a última aqui... Aí sempre vai aparecer o cara... Ah Marcelo... Eu não uso golem... Porque eu acho muito roubado... Ele sempre aparece esses caras né... Sempre... A mania de ficar procurando dificuldade no jogo... Não... No super pressurizo... Porque o jogo fica muito fácil... Não faço não sei o que lá... Porque é muito fácil... Os outros caras é muito fácil... Muito fácil... Muito fácil... Mas você nunca vê ninguém jogando... É... Só falando só... Jogando você não vê ninguém... Mano... Minhas engrenagens... Tá chegando no nível crítico... Tá chegando no nível crítico... Se eu continuar gastando engrenagem assim... Eu não vou ter engrenagem para fazer golem... Apesar que eu acho que a prioridade é sempre no distrito... Onde está sendo fabricado né... A prioridade de gastar... Acredito que seja sempre aqui no distrito... Só vai engrenagem nos membros... É isso? Deixa eu ver aqui... Não... Vai nos membros e na cabeça... Ó... A quantidade de golem continua subindo ó... Subiu para 262 agora... E tome bateria... Dá para tirar mais 8 aqui né... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Certinho... É... Se eu tentar manter os quebra-número... Não dá não... Não dá não... Porque as baterias ó... Falta 11 dias... Ainda... Apesar que não terminou de fazer todas as baterias né... Falta 11 dias... E ainda estou chegando na metade... Com essa quantidade de quebra-número que eu coloquei... Não dá para manter não... Mesmo que eu termine esse banco de baterias aqui... Acho que não mantei não viu... Porque só passou... 5 dias... Vai... 6 dias... Isso aqui manteria 12 dias né... Apesar que aqui não está na metade ainda né... Porque as que contam são essas daqui ó... Essas daqui são as que contam... E ainda tem 45 mil nelas... É... Acho que dá sim... Dá sim... Vixe Maria... Agora não foi só... Engrenagem não hein... Agora a quantidade de tábua também... Baixou perigosamente... Baixou para... Foi para baixo de 1k... Ela estava com 2k de tábua até agora pouco... Olha o perigo aí ó... Doidinho para se enrolar né Marcelo... Mas eu acho que dá... Acho que dá para terminar... É verdade... Aqui eu não sei o que vai acontecer... Eu não sei se... Se o... A caixa aqui da bateria... Fecha o caminho deles aqui... E eles não conseguem mais passar... Não sei... Vai dar tempo de ver... Porque... Ainda vai demorar ainda viu... Para voltar da seca... Cheguei na metade agora dela... E falta isso aqui de bateria ainda... E eu já estou com... 200 engrenagem... E... 700 tábuas... E caindo... Ó galera... Eu queria muito ver... Quem ia ser o último castor... Que ia sobreviver... Mas os bichinhos... São duro na queda viu... Tá 22 castor aí... Faz um tempão... Os bichinhos estão vivendo... Até 100 anos eu acho... Deixa eu ver aqui... Como é que está a situação deles... Quem é esse aqui? É o Douglas Matheus... Ele está com 42 anos de idade... O Matheus F... Está com 22... Que é o Matheus França... O Vitor está com 57... O Renan está com 27... 67 o Jorge... Mas eles estão muito longevos... Estão vivendo muito tempo... E a quantidade de tábuas e engrenagem... Continua caindo... Eita rapaz... Gorei... Gorei os caras aqui agora... Só porque eu falei... Morreu... Logo 3 de uma vez... O Renan Lauser... O Epson Nascimento... E... O Léo... Morreram numa paulada... Só os 3... Aí fora... Bom galera... Eu estava esperando aqui... Para ver... Até onde a gente conseguiria... Né... Mas eu acho que... A bateria aqui... Não... Ela não chega a bater no chão não... Acho que ela fica na altura ali... Mínima ali... Para os castores conseguirem passar por baixo... Tanto é que eles estão passando ainda... Vai zerar a bateria... Olha lá... Zerou... E eles continuam passando por baixo... Então tem um limite sim... A rua conta como... Como um limite né... Vamos ver se eu tirar essa rua daqui... E se ele vai até o chão... Essa daqui... Ah... Ela continuou baixando... Ó... Ó... Vamos ver... Vou tirar essa rua aqui ó... Tirar essa daqui... E essa aqui... É isso mesmo... É isso mesmo... Ela ganha 2k... Por altura né... Ela ganha 2k por altura... Então a rua conta como... Ó... Essa daqui ó... Se eu arrancar essa árvore aqui... Aí a bateria... Consegue descer... É... Não coloquei para arrancar a árvore... Tecnicamente era para ter arrancado a árvore né... Aí arrancou... Aí vai ganhar o que? 4 aqui... 6... Ganhou... É 3 de altura... Ganhou 6... 6k... Porque aqui parou tudo já... Já está tudo parado... E a construção ainda não terminou... Ainda faltam algumas baterias... Estou com... 200 engrenagens... E 400 tábuas... Mas eu acho que talvez dê para terminar... Aqui... Mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou finalizar esse episódio por aqui... Aí no próximo episódio a gente volta vendo quem foi o... O sortudo né... O último dos moicanos... E... E... E aí a gente já finaliza a série... No próximo episódio porque... O objetivo primário foi cumprido né... Que era... Na verdade o primário era todos os golems... É... Toda a base sendo comandada por golem né... Esse era o primário... E o secundário era... Que foi de zoeira ali... Que era para colocar... 58 de bem estar nos castores né... Bater 58... Também... Foi concluído nesse episódio aqui... Né... Com o número reduzido de castores... Porque também... Não faria diferença... O que que eu ia ficar fazendo né... Ficar fazendo mais casa... Mais local de bem estar... O importante é... É alcançar o objetivo né... Que era bater... Os 50... E mesmo assim foi difícil bater... Pode ver que estão todos em horário de folga... E as vezes volta para 57... Imagina tentar fazer isso aqui com... 300 castores... Trabalhando normalmente... Mano... Acho que é quase impossível... Desse jeito que está agora o jogo... Acho que é quase impossível... Tá muito estranha a maneira como eles... Gozam do bem estar... Né... Mas beleza... Finalizar esse episódio por aqui... Aí vai terminar de construir isso aqui... Aí... Já está em 16 castores... Eu vou dar uma segurada aqui... E vamos ver... Quem vai ser o último aí... Eu já começo o próximo episódio... E a gente vê... Como é que a gente finaliza isso aqui... A gente se vê lá... Valeu... Falou... Tchau... 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 Tchau...